Os crentes são a luz do mundo, nós devemos ser uma bênção, onde quer que Deus tenha nos colocado. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Se você é um cristão genuíno, você é um farol aí, na faculdade, enfim. Vamos lá, Salmo 48. Grande é o Senhor e ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o Monte Sião, a alegria de toda a terra. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Eu expliquei isso ontem, que isso aqui, o Monte Sião, tudo isso é uma representação da igreja, do templo, do povo de Deus. Pegando uma questão física para retratar o povo de Israel. E nós somos o Israel de Deus, aqueles que creem em Cristo. É dessa cidade que sai alegria para todo mundo. Aquela cidade não era especial por ela mesma. Israel não chega nem perto das belezas naturais do Brasil, das riquezas que nós temos aqui. Boa parte lá é deserto, é feio. Aquele lugar, ele foi especial porque Deus o separou. Deus separou aquele povo, o povo daquele lugar. Então, a bênção aqui está relacionada ao povo. E é o fato de que Deus elegeu esse povo. E o texto diz que essa cidade, o povo, dali sai a alegria. A alegria, a alegria de toda a terra. Do Monte Sião, a alegria de toda a terra. O Messias veio de onde? Veio de lá, dos judeus, do povo de Deus. João 4, 22. A salvação vem dos judeus. Lembra de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Jesus é descendente de Abraão, naturalmente falando. Então, primeira coisa. Muitas pessoas creem assim. Ah, está vendo aquelas pessoas lá longe, perdidas, aqueles índios? Não, eles estão salvos. Eu tenho uma pregação inteira aqui sobre isso, lá em Romanos. Não, porque eles não ouviram o Evangelho, então eles serão salvos. Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Paulo, lá em Romanos, fala. Só há um jeito de ser salvo, ouvindo o Evangelho. E aí Paulo diz assim, mas como ouvirão se não há quem pregue? Se ninguém for enviado até eles? Eles não vão ser salvos. Ora, gente, se isso, a ignorância, salvasse... Ah, aquele povo foi salvo pela ignorância. Se a ignorância salvasse, a melhor pregação do Evangelho seria ficar quieto. Não pregar para ninguém. Porque aí deixaríamos todo mundo na ignorância. E então seria a certeza de salvação para todos. Os missionários que saíram para pregar o Evangelho pelo mundo, criam justamente no oposto, que o mundo estava perdido sem ouvir o Evangelho. Por isso, essa pessoa no seu trabalho, onde você estiver, você tem um dever. O dever de pregar o Evangelho a ela. Você tem um dever. Você tem um dever de falar de Jesus Cristo a essa pessoa. Tendo oportunidade ou não, fale, fale. Porque nós somos a alegria. Nós somos o farol de toda a Terra. É de nós que sai a alegria de toda a Terra. Por quê? Porque nós levamos Ele, Jesus, que é a alegria. Não nós. Nós não somos a alegria. Mas Ele é. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Então, isso é importante onde você estiver. Porque o mundo hoje está perdido, como sempre. Mas, muitas vezes, nós não achamos que nós podemos levar alegria para este mundo. A psicologia veio e falou, não, algumas coisas que vocês não podem fazer. Deixe com a gente aqui. Vocês não são aptos. Mas o salmista diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Vou lhe contar uma história. Isso aqui acontece, eu já vi várias vezes. Mas, fulano está lá desesperado, há uma crise de ansiedade tão profunda que o corpo dele treme. E aí, o pregador chega e diz, sabe o que é isso? É porque você está longe de Deus. E começa a pregar para essa pessoa, que é ímpia. Ela se converte. Se converte. Mas hoje, nós vemos situações assim, falamos, não, não dá. O Evangelho não é poder para a salvação, não é poder para, como disse Paulo, ore e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Não é mais. Os homens não creem mais, a igreja não creem mais. Que o Evangelho é suficiente para lidar com a alma humana. Mas a igreja é a única que de fato pode resolver, pode ser um instrumento para resolver os problemas das angústias humanas, das infelicidades. Porque só Cristo, só Cristo pode resolver esses problemas. E nós, nós somos a luz do mundo, diz a Bíblia. Ou, a alegria de dor da terra sai dali daquela cidade, sai da igreja. O povo de Deus, o povo de Deus genuíno, a genuína igreja cristã, que eu sei há muitas falsas, mas a genuína igreja cristã, ela é um farol. Lembra o que é um farol? Servia para mostrar o caminho para os navios. Aqui, então, apontar a direção. A igreja é um farol. Jesus falou que ele é a luz do mundo, e ele disse que a igreja é a luz do mundo. Nós não somos luz porque tenhamos luz em nós mesmos, mas nós refletimos a luz de Cristo. Então, nós temos o dever de ser uma bênção onde Deus nos colocar. No mundo, o objetivo do trabalho é apenas ganhar dinheiro. Na perspectiva cristã, não. O objetivo do trabalho é servir o próximo. É servir a nossa família e servir o próximo. Ajudar as pessoas por meio do nosso trabalho, sendo luz onde nós estivermos, sendo uma bênção onde nós estivermos, pregando o Evangelho e também sendo uma bênção, executando o nosso trabalho da melhor maneira possível, para resolver os problemas das pessoas, porque o trabalho, de certa forma, é isso que ele faz. Ele resolve o problema de alguém, ele soluciona alguma coisa, ele ajuda, ele... Enfim, ele serve. O trabalho é isso, é serviço. Então, é fundamental que a gente se lembre que nós somos o povo de Deus, e que a mensagem de esperança, Cristo deu a nós, a igreja. A igreja é a luz do mundo. Aquela comunidade de pescadores lá, lembra? Ah, e letrados, eles é que sabiam das coisas. O mundo, Paulo chamou o mundo grego, romano, de entrevas, vocês estão nas trevas. Todo mundo falava, olha que pompa, ele sabe. Entrevas, são cegos, tateando no escuro. Aquela comunidade de pescadores, donas de casa, eles é que carregavam a mensagem verdadeira, de esperança para o mundo. Aquele carpinteiro de Nazaré, que era desprezado e foi crucificado entre bandidos, ele carregava a verdadeira mensagem de esperança para o mundo. E a mensagem, ele deixou conosco. Essa mensagem está conosco. Portanto, Belo e imponente é o monte Sião, a alegria de toda a terra. Israel era a alegria de toda a terra. Nós somos o Israel de Deus, para levar o Evangelho por todos os lados. Esse mundo vai ruir. Pode vir um bom político amanhã, mas não interessa, esse mundo vai de mal a pior. Mas o Evangelho vai ficar para sempre. Nunca devemos nos esquecer disso, de pregar o Evangelho a todos, a todos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que está se encerrando. O Senhor até aqui, mais uma vez, foi conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Que a Tua graça, Pai, nos acompanhe a cada dia. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a pregar o Teu Evangelho. Onde quer que o Senhor nos coloque, que sejamos luz, que sejamos instrumento de alegria para aqueles que estão perdidos, angustiados e depressivos. Ó Pai, usa-nos como Teu instrumento. Que a Tua graça seja conosco, que o Teu Espírito Santo seja conosco. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a sermos este farol. Em nome de Jesus. Amém? E no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, eu falo muito sobre isso. Por que a Bíblia é suficiente para lidar com os problemas da alma humana? E ele está em promoção 149 nessa semana. 149 apenas. Ansiedade, depressão, os problemas que as crianças passam. O que a Bíblia fala? Tem alguma coisa a dizer sobre TDAH, autismo? Quando que a gente, de fato, precisa procurar algum especialista? Então, no curso eu falo sobre tudo isso. Síndrome do medo, síndrome do pânico, enfim. Então, o curso está em promoção. O link a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. 149 apenas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.